Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Áurea e esse é o seu podcast, na verdade é o meu podcast. Então, hoje mais um podcast de respiração, episódio número 2, e a gente vai trabalhar um pouco mais a expiração, como já temos dito. Então, sem mais demoras, vamos começar com o primeiro exercício. Então, nós vamos fazer uma inspiração profunda, tentando, pensando que a gente está começando do zero, né? Inspiração profunda, pensando em abrir as laterais do corpo, tá? Então, é bem importante vocês pensarem dessa forma. Então, inspirar e abrir aqui. Aí, solta com ele aberto, ó. Solta normal, com F, tá? Inspira do outro lado, ó. Tenta manter esse lado do seu corpo, né? Das costelas, abertas. Então, agora com as duas mãos ao lado da costela, empurra a costela com as suas mãos e tenta fazer uma inspiração. A sua caixa torácica tem que se expandir para os lados, nesse momento. Vamos lá? Segura um pouquinho. E aí, vamos soltar agora, tentando manter ela aberta, ok? Não é fácil. Ó, a minha já murchou inteira, tá? Esse movimento de tentar manter a costela aberta é apenas uma memória que a gente está dando para o nosso corpo, para a gente iniciar esse processo. Outra coisa que a gente vai fazer é prensar nas costas. Então, colocar as suas mãos fechadas aqui nas costas, tentar inspirar. Inspirou, vai soltar, tentando manter as costas abertas. Ok? Só uma memória. Vamos abrir, então, a nossa lombar. Inspira, aperta bem com as suas mãos. E solta. Apenas também uma memória, ok? Uma forma da gente acordar o corpo. Então, estamos prontos para começar. Vamos iniciar fazendo uma inspiração em cinco tempos. Esse é, com tensão, né? A apneia em cinco tempos. E solta lá em mais cinco, ok? Só para a gente dar um oi assim para o corpo. Então, vamos lá? Tenta soltar o ar todo em cinco. Eu também já comecei a economizar, né? O corpo é assim, ele fala, ué, o que você vai fazer? Então, solta o ar todo em cinco. Vamos de novo? Tenta soltar o ar todo em cinco. Vamos de novo? Então, vamos tentar agora ir dobrando esse movimento. Fizemos em cinco, vamos fazer em dez. Então, a gente vai fazer inspiração em dez, retenção em dez, expiração em dez. Vamos tentar? Dá um medo, né? De não conseguir soltar em dez. Você vai lá, aí você começa a economizar. E aí o corpo não sabe muito bem o que fazer. Falou que vai soltar em dez. Tem que lembrar que isso é um tempo curto para o corpo, tá bom? Vamos mais uma vez. Dez, dez e dez. Inspirou. Foi? Muito bem. Então, vamos fazer agora quinze, quinze, quinze. É um pouco diferente o movimento de hoje, mas daqui a pouco a gente vai começar a variar, tá bom? Então, inspirou em quinze. Dez, dois, 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 Eu ainda economizei de quinto também. Bom, várias uma vez a gente vai fazer 15, 15, 15. A gente sempre vai fazer duas vezes, tá bom? Cada movimento. Porque a intenção aqui é acordar o corpo nesse início, tá bom? A gente já fez, né, na semana passada um exercício indo, né, na direção dos 60 segundos. Hoje a gente vai variar isso um pouco mais, vamos tentar aumentar. E pra isso a gente precisa acordar o corpo. Então, não sei se vocês sentiram também que nos primeiros 15 segundos de inspiração, o seu ar desceu um pouco mais, ele foi até a parte baixa, até a pélvis. Então, isso é uma das coisas que a inspiração profunda começa a acordar o corpo. Quando logo que você tiver sentido, né, que já fez algumas e várias vezes inspirações mais profundas, por mais tempo, o corpo terá acordado. Então, a gente vai ser hábil, né, teremos a capacidade de fazer a inspiração mais rápida. E aí o corpo terá se aberto ainda assim, tá bom? Porque ele já foi acordado. Então, fizemos 15. Vamos fazer agora mais uma vez de 15. Inspira. Então, vamos fazer agora mais uma vez. todo o ar em 15 tempos, ok? Vamos fazer agora 20, 20, 20. Começou. Inspira. 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 Vamos lá. Difícil esse, né? Eu achei a apneia mais difícil, 20 tempos de apneia, bem mais difícil. A gente ainda vai fazer tudo linear, tá bom? Para ensinar o corpo, depois a gente vai fazer variado, que é muito mais difícil. Vamos fazer mais uma vez de 20, 20, 20? Então, vamos lá. Às vezes, quando está fazendo esse exercício, começa a soltar um pigarro. Eu estou sentindo isso. Isso acontece porque, às vezes, a gente erra a forma de controlar a saída do ar e a gente fecha a glote. Então, se você perceber que está dando vontade de tossir, isso pode acontecer, que nem aconteceu comigo agora, tenta pensar numa linha contínua quando você estiver soltando o ar. Não pensa apenas em... fica aqui pensando em 20 segundos, entendeu? Pensa numa linha. Assim, a glote, ela se libera e ela se prepara para lançar o ar no espaço. É diferente. Então, pensa em distância. Isso é bem difícil de conceber, mas vai dar certo. Então, vamos lá de novo? 20, 20, 20. Inspiro... Inspiro... Vamos lá. Já ative mais água nessa segunda vez. Então, foi muito bom. Gostei. Vamos tentar agora fazer 25. Cuidado para na hora de fazer a retenção, não fazer a retenção pensando aqui. Pensa sempre na barriga. Se você sentir que não consegue ativar a barriga, pensa no bumbum. Segura assim o bumbum, aperta, contrai ele. Para a mulher tentar pensar em segurar o xixi, que é aquela sensação de centrar, de puxar o assoalho pélvico. E para o homem pensar em apertar o bumbum e levantar o pipi. Tá bom? Pense em tudo mesmo junto. Você fala... Isso é uma forma de você manter a retenção sem trazer para a garganta. Tá bom? Talvez vocês achem estranho esse termo, mas no canto é muito comum a gente falar de assoalho pélvico, pipi, bumbum. É tudo bem na mal, tá bom? Então, não se escandalizem. Vamos lá, então. Inspirou 25. Inspirando devagar, sem fazer barulho pelo nariz. Pensando sempre em abrir essas estruturas iniciais aqui do nariz. Depois vai abrindo aqui no meio do nariz. Abre acima do nariz. E depois tentando levar o pensamento para abrir a testa. Vai dar certo, gente. Prometo. Vamos lá? Inspirou? 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 Bom, vamos lá? Mais 25? A primeira vez é sempre ruim. Essa segunda é sempre melhor. Então, animem-se. Gente, eu estou com o bigar horroroso. Eu vou tomar uma água aqui. E vocês também aproveitem o tempo para descansar. Toma água você também. Aliás, tome muita água, por favor. Tá bom? Isso é bem importante para a gente que é cantor. Principalmente aqui em São Paulo está super seco. Deu uma chuvida esses dias, mas... Deixa eu parar de falar. Bora! Respira grandão para relaxar o corpo, porque ele começa a contrair, né? E vai melhorar. Vamos lá? Inspirando em 25, 25, 25. Tá bom? Foi lá. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Para mim ainda sobrou um chiquinho de ar assim, né? Na segunda vez, também não sobrou nada, fiquei quase morrendo. Se a ansiedade bater, no momento que você... Porque depois que você faz uma apneia grande, que nem essa, né? Uma apneia longa de 25 tempos, a expiração, ela fica mais difícil. Só que você tá fortalecendo um monte de musculaturas, é uma musculação vocal que a gente tá fazendo aqui, muito interessante. Então segura a ansiedade, vai dar aquela ansiedade, parece que vai, a sensação de morte, né? Parece que vai morrer, mas não vai, tá bom? Pode crer em mim, não vai, não vai morrer. Bora? 30! Gente, tudo que eu fizer, com ombro e tal, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo o podcast só, né? E não tá vendo o vídeo. Mas eu tô aqui mexendo no pescoço, mexendo nos ombros, braço, escápula, tá bom? Costas, mãos, eu tô me alongando e fazendo um monte de coisas assim pra relaxar o corpo, porque o corpo começa a entrar em tensão. Tudo aquilo que você conseguir copiar e fazer, faça. Porque o que eu tô fazendo é necessário, tá? Um pouco, às vezes, de massagem nessa base aqui, no queixo, pescoço, de leve, tá bom? Nada apertando, mas apenas, assim, como um carinho, assim, sabe? Uma coisa bem suave, sem apertar, porque apertar também vai gerar tensão. Então, trabalha, assim, no carinho, tá bom? Na base do amor. Bora! 30! Ih! Vou dar até uma pulada que o meu joelho travou aqui. Lembre-se de manter os joelhos mais ou menos flexionados, soltinhos, tá? E o apoio do corpo leva um pouquinho sempre mais pra ponta do pé do que pro calcanhar nesse momento, tá? Isso é uma dica que eu tô dando, que é bem importante pra manter a bacia solta. Senão, a bacia trava também, se você se apoia nos calcanhares. Quanto assunto, né? Socorro! Anotem essas coisas, que eu vou soltando, assim, durante o vídeo, durante o podcast. Mas anotem, porque isso aí é uma coisa legal pra quando você for começar a fazer seus exercícios sozinho, sem minha ajuda. Aí você já sabe o que fazer, tá bom? Então, leva a energia do corpo, o equilíbrio do corpo, pros dedões e pro meio do pé. Isso é importante. Joelhos soltos, escápula, pescoço e vai. Inspirou. Ah, não contei. Pera, de novo. Vai, 30. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Quase não foi. Ui, meu pensamento começou devagar, comecei a pensar em um monte de coisas diferentes, não fiquei concentrada, isso pode acontecer com você também, mas assim, nem insiste, em levar o corpo até a exaustão, que isso vai dar certo. Vamos fazer a segunda vez agora, a segunda é sempre melhor que a primeira, rá. Então vamos lá, coração deu acelerado aqui ó, eu comento tudo isso com vocês, porque é importante vocês saberem como que é, e sempre que eu venho fazer o podcast com vocês, vou falando, tá, vocês descansam, pode fazer assim ó, pega nada, não tem vergonha aqui entre nós não. Então, toda vez que eu venho fazer esse podcast, eu sempre faço bem cedo de manhã, porque meu corpo acabou de acordar e eu não faço nada, bem direto, porque assim eu posso simular junto com vocês qual é a realidade do ar pro corpo que acabou de acordar. depois que eu já tomei café, já comi alguma coisa, você deve comer algo, né, eu faço muitas vezes o exercício com vocês em jejum, pra justamente simular a dificuldade que vocês vão sentir, porque como eu já faço isso há muito tempo, depois que eu acordei, tomei café, corri, fiz tudo, eu faço tranquilo, só que sem sentir nada, tá, e com vocês também vai ser assim. Tá lindo? Vamos começar então? Mais uma vez de 30? Estamos prontos? Então, vá lá, inspira bem devagarinho e vai sentindo o ar entrando assim na direção do pescoço, depois das escábulas, depois descendo pras costelas, daí você vai sentir que até o bumbum ele muda quando você vai fazer a inspiração bem profunda. Então, faz tudo muito lento na sua cabeça, tá bom? Vamos começar? Foi! Tchau! 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 Vamos lá. Parou aqui o vídeo. Brum, muito bem. Esse apneia longa dá uma lezeira, né? Na hora de soltar você fica assim, soltam, soltam. É bem difícil quando a gente faz uma apneia muito longa porque o corpo ele fica na apneia. Ele não quer sair, tá? Ele não quer mudar. Então, é bem importante também a gente descobrir que quando vai fazendo os exercícios, o corpo ele gosta de ficar, se ele ficou muito tempo no lugar, ele não quer sair dali. É que nem inspiração. Você percebe que quanto mais você inspira, você fala, nossa, mas nunca pensei que dava pra inspirar durante 30 tempos. E é gostoso inspirar durante 30 tempos. E é gostoso fazer a retenção durante 30 tempos. Na hora de soltar ela, o corpo não quer soltar. Então, a coisa mais difícil do canto é você fazer uma transição perfeita entre os três tempos da respiração. Tá? As três fases da respiração. Então, ainda pensando de forma linear, né? Porque esses primeiros exercícios que a gente tá fazendo de respiração, a gente ainda precisa pensar de forma linear. Existem muitos estudos, né? Dizendo que a melhor forma de estudar respiração não é linear. É justamente você ter uma quantidade grande de variação, né? Sei lá, 5 de inspiração, 10 de apné, 30 de expiração. Só que isso é pra profissional. Até a gente se tornar profissional, a gente vai ter que treinar de um jeito mais didático pro corpo e que seja seguro pra vocês aí, né? Então, vamos tentar fazer agora uma inspiração e apnéia, né? Mais curtas. E fazerem expirações mais longas. Lembra que a gente tem que usar essa lógica. O corpo gosta do lugar onde ele fica mais. Então, ele vai se adequando. Por isso que fazer totalmente aleatório, né? Inspiração, retenção e expiração é muito difícil. Porque o corpo, ele fica, uai, o que vai acontecer? Você tem que estar com o pensamento e o corpo muito ágeis pra fazer isso. Então, agora a gente vai adestrar o nosso corpo, né? Nesse momento agora, para fazer uma expiração mais longa. Ok? Então, vamos lá? A gente vai tentar fazer os nossos 60 hoje um pouco mais rápido. e vamos tentar passar dele um pouquinho. Bora? Então, vamos lá? Inspirei em 10 tempos, tá bom? Apenéia em 5 e vou soltar em 20. Meu corpo já tá aquecido, vocês já conseguem. Vamos tentar? Então, vamos lá de novo. Deixa eu recapitular. 10, 5, 20. Ok? Inspirou. Inspira a mesma coisa. 10, 5, 30. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Faz força nessa barriga aí. Mesma coisa. Dez, cinco, quarenta. Não fica assustado, seu corpo vai conseguir porque a gente aqueceu muito bem no início da aula, tá? Vamos tentar? Inspirou. Viu? Já foi até melhor. Vamos fazer dez, cinco e aí vamos fazer quarenta, tá bom? Inspira que a gente consegue, vamos lá? Inspira que a gente consegue, vamos lá. Muito bem. E agora vamos fazer cinquenta. Foi? Inspirou, ainda a mesma coisa. Dez, cinco, cinquenta. Vamos lá? Tchau. 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 Ah, agora, pra poder contar os 40, porque eu achei que eu tinha contado errado. Então, se eu tiver contado errado, eu não vou parar mais, tá bom? A gente segue. Então, a gente vai fazer 10, 5, 60 agora. Só tem um fio de ar bem fininho, bem pouquinho o ar que vai dar certo, tá bom? Vamos lá, então. Inspira. Inspira. Deu certo. Uh, até eu vou encostar aqui. Prontos pra ir a 70? É isso aí, gente. Dá uma tonturinha, o coração dá aquela acelerada, mas tá tudo bem. Lembre-se de colocar bastante fininho este ar, tá bom? Bem fininho. E tenta controlar o pensamento, tá? Eu começo, quando eu começo a passar de 60 ou chegar em 60, eu começo a contar de 10 em 10. Vocês viram que eu fiz a mão diferente agora, tá? Pensa em 10, 20, sabe? Vai pensando assim, vai dar certo, tá bom? Vamos lá, então? 70. Mesma coisa, 10, 5, 70. Inspira com tranquilidade os 10 tempos, tá bom? O que eu tenho? Tchau. É isso aí. Tchau. 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 itchau. Tchau. 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 Não consegui, me desconcentrei total aqui, fiquei pensando em mil coisas e se o cérebro estiver realmente pensando em outras coisas ele não faz, então é normal, depois de tanto tempo a gente fica meio lesado assim, fazendo exercício, mas se a gente tiver chegar a 70, temos que chegar a 70 né, afinal no podcast de hoje a gente tem que se superar, tem que superar a marca que a gente fez da última vez, tem que dar certo, não tem opção pra gente, tem que fazer 70, tá bom, então se você sentir que está muito tonto, descansa um pouco e volta de novo, vamos lá, inspira com vontade, tá bom, faz valer esses 10 tempos aí de inspiração, desculpem aí os aviões, você pede tanto, toda hora, eu voltei um treino, então vamos começar, inspira e aí 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 tem que dar tá e aí e aí e aí e aí que a vida vai sair do corpo e pra mim que tu tem como é tipo, nossa mata, tá, não façam isso gente, tá bom, eu faço isso só pra acompanhar vocês aí no processo, não façam isso que eu tô fazendo, tá, Vou respirar fundo e aí vou mostrar pra vocês, então, um pequeno regalo, né? Vou dar pra vocês um pequeno regalo, um pequeno presente. Mostrar pra vocês, na prática, o que que é você conseguir fazer 70 segundos de expiração, tá? Então, tem uma linha melódica que muita gente me fala, nossa, Nath, como você consegue fazer esse exercício, essa música, sem respirar e etc. Que é o Glória de Vivaldi, né? O Dômino é Deus. Que muita gente acha que é só chegar e cantar, e não é, né? E o Dômino é Deus eu sou exibida, né? Gosto de fazer sem respirar. Não por nada, porque eu acho que cantar tem que ter diversão. Então, eu gosto de me divertir com algumas coisas, eu sou boba, né? Então, eu me divirto com essas idiotices. De conseguir não respirar numa determinada frase, eu sou tonta, não liguem pra mim, tá? Mas, apenas pra mostrar pra vocês qual é a função, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a frase. Então, é o Pater, que é assim, pra quem conhece o Glória de Vivaldi, ou a peça do Dômino é Deus, pode pesquisar na internet. Então, vamos lá? Apenéia. Pater, 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 Pater. Que é uma das frases. A outra frase, que eu vou mostrar pra vocês também, que é do início, que também dizem que é bem difícil. Que é o... Pater, 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 Pater. Então, são frases que são longas, né? São difíceis de cantar direitinho, mas que depois que você faz esse ar aqui, você não sente nada. Experimenta me acompanhar pra você ver. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer um som longo, né? Vocês vão perceber que é possível. Tá? Isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Se você não conhece essa peça, o Glória de Vivaldi, dá uma pesquisada. Desculpa que hoje o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Mas eu acho que é importante vocês terem, né, acesso a esse conhecimento. E que vocês vejam que é possível, né? Com treino, tudo é possível. Não é uma questão de dom, de talento. É uma questão de vontade, de foco. Tá? Então, levem-se aos seus limites. Que vocês vão ver que tudo fica mais simples. Ok? Então, um beijo grande pra vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.